O canal aberto desta quarta-feira vai mostrar os preparativos para o feriadão de ano novo e as projeções para a economia em 2016. Saiba também quais os cuidados que devemos ter com os animais de estimação durante o verão. Os fatos do dia na capital, no interior, entrevistas, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. O canal aberto vai ao ar da uma às duas da tarde. Obrigado.